Escolas e postos de saúde já recebem internet por fibra ótica em cinco cidades nordestinas. A meta é ampliar este alcance e chegar a 16 municípios da região até o final de 2022. A iniciativa faz parte do programa Nordeste Conectado do Ministério das Comunicações. Cidades nordestinas vão poder contar com internet rápida por cabos de fibra ótica. Mossoró é uma delas e graças ao programa Nordeste Conectado, que promove a instalação de equipamentos para o tráfego de dados. Residências, comércio, hospitais, escolas vão poder acessar a internet rápida assim que for ampliada a estrutura de banda larga. A cidade aderiu também ao programa Educação Conectada. Nós temos em nossa rede municipal mais de 20 mil alunos que serão diretamente beneficiados com estes dois grandes projetos. Além disso, um número de mais de 1.200 professores. A implantação de cabos de fibra ótica parte da rede da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e permite um fluxo de dados a 100 gigabytes por segundo. Outras quatro cidades do Nordeste serão conectadas a essa rede até o final de 2021. Caruaru, Campina Grande, Paulo Afonso e Quixadá. E mais 16 cidades serão conectadas até o final de 2022. São cidades polo. Isso significa que ela não só aglomera várias outras cidades em torno dela, como uma população significativa. Obrigado. Obrigado.